Filipe Flip na área Filipe Flip que banda Depois de um período de doença Nosso primeiro show Depois de uma doença chamada fascismo E bolsonarismo Por a ilusão Demorei todo esse tempo pra entender Que morrer era sinônimo de renascer Eu só sei que amei, que amei, que amei, que amei Que amei, que amei, que amei Em 2013 eu morri Mas esse ano eu não morro Nesse meio tempo eu caí Só levantei porque pedi socorro Um duplo indivíduo Um casal individual Não sabia o motivo Mas aquilo me fazia mal Perguntei Ó Deus, o que é que eu faço? Ele disse, faz o que quiser, meu filho Só não me enche a porra do saco Pura ilusão Pura ilusão Pura ilusão Era pura ilusão Pura ilusão Pura ilusão Pura ilusão Era pura ilusão Sete anos se passaram, sete vidas As sete chaves, sete vivos na ferida Na tentativa de ser alguém que não era assim E na verdade dizer que o problema era eu Ó Deus das moças solteiras Que querem o meu retrato No celular ou na penteadeira Eu falhei Não sabia como era isso Eu falhei, eu falhei Mas se soubesse não corria o risco Paguei a conta Quebrei a cama Quebrei a cara Você fez a minha rima Fica rara Paguei a conta Quebrei a cama Quebrei a cara Você fez a minha rima Fica rara Pura ilusão Pura ilusão Pura ilusão Pura ilusão Era pura ilusão Pura ilusão Pura ilusão Pura ilusão Era pura ilusão, DJ Pura ilusão 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 As provas desta vida Eu tirei dez e não saí do zero Saí do negativo e não saí do zero Jogador, camisa, dez e não saí do zero Chegou a hora de sair Nas provas desta vida Eu tirei dez e não saí do zero Saí do negativo e não saí do zero Jogador, camisa, dez e não saí do zero Chegou a hora de sair Cobre, nasci com pouca sorte Foda-se, vou vencer Assim mesmo se ainda não venci Cresci e ninguém pode me conter Eu sou Vila Maria Viva aí, deixa viver Da zona norte de São Paulo pro mundo Sempre trabalhador Alma de vagabundo Pobre São Paulo Pobre paulista Pobre louco Pobre skatista Eu vim de skate Eu vim do rap Eu vim do skate Eu vim do rap Eu vim do skate Eu vivo skate Desculpa aí só porque eu vim do hardcore Eu não vim do hardcore Eu vivo hardcore Mas foi minha mãe que me ensinou o que era música boa Meu pai não conheceu o Fela, curte à toa Sou brasileiro da etnia, vira lata Sangue da Nigéria na minha veia e na minha raça E se preciso for eu vou Começar do zero pra sair do zero E se preciso for eu vou Começar do zero pra sair do zero Nas provas dessa vida eu tirei dez e não saí do zero Saí do negativo e não saí do zero Jogador, camisa, dez e não saí do zero Chegou a hora de sair Nas provas dessa vida eu tirei dez e não saí do zero Saí do negativo e não saí do zero Jogador, camisa, dez e não saí do zero Chegou a hora de sair, mas quando eu vi uma face minha na minha cria Realizei e aprendi, via, pra ser bom pai tem que ser bom filho Tive dom pra ser bom pai, mas não fui bom marido Mas o que passou, passou, hoje a minha vida é só amor Falou, falou, é cada chance de tá perto do meu pivete É uma dádiva, uma bênção, só agradece Eu fico dez, mesmo com o planeta em crise Eu faço corre pra ele ter tudo que eu nunca tive E nem por isso eu tenho inveja de playboy burguês Porque meu filho vai ser rico igual vocês Nem por isso eu tenho inveja de playboy burguês Porque meu filho vai ser rico igual vocês E nem por isso eu tenho inveja de playboy burguês Porque meu filho vai ser rico igual vocês, tá? Nessa vida eu tirei dez e não saí do zero Saí do negativo e não saí do zero Jogador, camisa, dez e não saí do zero Chegou a hora de sair Na sova dessa vez eu tirei dez e não saí do zero Saí do negativo e não saí do zero Jogador, camisa, dez e não saí do zero Chegou a hora de sair do zero 9,5, nem rola 9,5, nem rola 9,5, nem rola 9,5, nem rola MPa Nove e meio, nem rola de jeito Chegou a hora de sair do zero Chegou a hora de sair do zero Para esse próximo som, vou chamar um parceiro muito brabo Estou brabo mesmo Vou fazer um som que se chama Cédulas aos Porcos Em cima de uma base muito conhecida por vocês Graças a essa banda maravilhosa Meu parceiro Paulo Galo Galo de luta Come on, come on, come on Come on, come on, come on Nossos ancestrais estão putos Meu povo continua de luto Vamos deixar dos sem escolha, não sei Se conformar com o que vemos na TV Porque aqui tem um bando de louco, tá? Um bando de filho da luta Pra nós é pouco, nós rir quando deve chorar Pra não chorar, a gente ri Mas ri só pra contrariar Rouba mais, faz, estupra mais, não mata E nunca cabe essa mamata Chuva de bala Nouveia de prata Pobre para raio, papagaio de pirata Deixa eu imaginar A sua imagem na minha tela da TV Ou no meu celular Onde eu queria estar Mas prefiro testar A sua fé Como a chuva de cédula 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 That's just the way it is Please don't ever be the same That's just the way it is Oh, yeah Do gueto do subúrbio surge um homem Cujo mundo não aceita Sua pele negra espelha a consciência País em decadência, não se tem prosperidade O povo é oprimido às margens da sociedade Pouca dignidade, o governo tem mente Rouba nosso povo, explora nossa brava A gente, infelizmente, que vem à frente não é diferente Que aconteceu no passado e acontece no presente Mas felizmente a chama ardente do povo não se apaga Só é alimentada por chamas emborrachadas E não valide nada aquele que só quer a guerra E não ajuda, não progride, não prospera Nessa terra valiosa, mas porém venenosa Como o perigo do espinho A beleza da rosa é foda Pensar em tudo isso, o que o rico joga fora O pobre comendo lixo Pisco que muitos tem pela televisão Sinto do sistema, máquina de ilusão Decepção é o que sinto muito constantemente E o que passa na TV não é o melhor pra minhas veintes Cédula, cédula, cédula Eu tô jogando aos blocos Cédula, cédula, cédula Cédula, cédula, cédula e cédula We gotta make a change We gotta make a change We gotta make a change Gratidão, meu mano, tamo junto Como que vai? Que seguimos resistindo Fazendo história Contando a nossa história E não fazendo stories apenas, né? Que passou 24 horas, some Essa não é a meta Eu sei que não vou viver pra sempre Por isso eu criei algo que viva Sei que não vou viver pra sempre Por isso eu criei algo na sua mente Eu vi pra fazer história No stories, no Instagram Bosta, pouca bosta, pouca pausa E sensação de fossa Pouca pausa e sensação de fossa Plantei minha semente pra que um dia Eu descanso e na sombra da árvore da vida Talvez em outra vida E não nessa Numa próxima vida E não nessa Antes de ser preto eu sou da raça Negra Antes de ser negra ela é humana Pensa Antes de ser humana ela é uma alma Lembra Antes de ser alma ela é uma luz intensa Antes de ser preto eu sou da raça Negra Antes de ser negra ela é humana Pensa Antes de ser humana ela é uma alma Lembra Antes de ser alma ela é uma luz intensa Ainda somos negros, ainda somos iguais Ainda somos os mesmos e vivemos como nossos pais Somos os negros, ainda somos iguais Somos os mesmos e vivemos como nossos pais O mundo é muito grande pra ser tão bairrista A vida é muito curta pra ser um racista Muito grande pra ser tão bairrista A vida é muito curta pra ser um racista Antigamente eu achava engraçado Um racista baleado Antigamente eu achava muito engraçado Hoje em dia eu tenho orgasmo Antigamente eu achava engraçado Um racista baleado Antigamente eu achava muito engraçado Hoje em dia eu tenho orgasmo O mundo é muito grande pra ser tão bairrista A vida é muito curta pra ser um racista Muito grande pra ser tão bairrista A vida é muito curta pra ser um racista Antigamente eu achava engraçado O Bolsonaro esfaqueado Antigamente eu achava muito engraçado Hoje em dia eu tenho orgasmo Antigamente eu achava engraçado O Bolsonaro esfaqueado Antigamente eu achava muito engraçado Hoje em dia eu tenho orgasmo Antigamente eu achava engraçado Um racista Antigamente eu achava engraçado Um racista Antigamente eu achava engraçado Um racista Você é 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 racista Ela foi embora Você é racista 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 O risco Você é racista 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 Você é racista